Há um camarada que quer saber quem foi o general que tombou. Pergunta para mim, mas enquanto soldado prefiro que seja o general a responder para não errar. Quem foi o general que tombou na jamba? E há uma outra questão também colocada pela camarada ali. Senhor general, no início dos anos 80, penso que ainda não havia generais. Quantos majores tinha a esfápula? Hoje temos um dos países com mais generais no mundo, atualmente. São mais de 500. Se estiver errado, pode-me corrigir, senhor general. É lógico. Em primeiro lugar, devo dizer que na jamba, na altura em que nós tomamos a jamba, em dezembro de 1999, quem comandou o agrupamento de forças até chegar à jamba foi o finado Brigadeiro Mandinho. E eu era o comandante da frente do militar sul, logicamente ele era muito subordinado. Eu dirigia a ofensiva desde o Neme, passando pela região do Ionde, Sabat, Caiundo, Calai, Quangar, Dirico, Mocuse, Babuata, até chegar à região do Tcheto, na fronteira com a Namíbia, e do Tcheto, quebrou-se para a jamba. Todo o posto está na jamba e que organizamos a tomada das outras localidades. Estamos na jamba, organizamos a ofensiva para a tomada do município do Rivongo, um segundo agrupamento de forças, dirigida pelo general Eusébio, que estava como comandante na zona militar quando cubano, avançou e tomou uma vinga, mas só na minha direção, que eu era o comandante da frente, da frente. E depois tivemos outros agrupamentos que tomaram a região de uma vinga, um agrupamento que mandamos para a região de... ... Abertura